Bom pessoal, olha eu aqui de volta trazendo mais uma notícia pra vocês. E olha, a esquerda realmente tá indo de ladeira abaixo, principalmente os cabeças. Olha só essa matéria que eu tenho aqui antes. Brasil Notícias, Sorril, Gui Fagundi, se inscreve no canal, aperta-se nas notificações, dá aquele like, ajuda a gente, colabora, dá aquela força, a gente precisa. Olha só a matéria que eu tenho aqui, gente. Escuta só, dona Glaise Hoffmann, o negócio tá feio pra ela. Olha, Glaise sem credibilidade dentro do seu partido. Pois é, gente, vocês acreditam que até dentro do partido a Glaise tá começando a perder a moral? Ela tá tão focada em derrubar Bolsonaro, em ferrar com o Brasil, porque você fazer oposição a um presidente, independente das propostas dele, se são boas ou não, e não buscar um diálogo pra ter aí um meio termo, é você ir contra a população brasileira. Ela tá tão focada nisso que ela deu uma ordem, que é pra ninguém se meter, se envolver com o Maia, pra ninguém falar com o Maia, porque já que o PSL tá apoiando o Maia, é pra ninguém nem olhar pra cara do Maia. Mas olha o que aconteceu aqui. O governador do Piauí, o petista Wellington Dias, ignorou as declarações de Glaise e recebeu Rodrigo Maia em Teresina hoje. Pois é, Glaise disse, não quero conversa, não quero diálogo. Mesmo assim, o petista Wellington foi lá e recebeu o Maia. Vamos entender a matéria aqui, né? A petista Glaise Hoffmann defende que o PT não feche acordo com o Rodrigo Maia. O pedido veio depois que o PSL decidiu apoiar a reeleição do atual presidente da Câmara. Segundo o governador, há várias pautas de interesse do Piauí que podem ser votadas com o Rodrigo. Olha a postura. Agora aqui eu vi a postura de uma verdadeira oposição. Apesar do cara ser petista, eu vou dar o meu braço a torcer pra ele. Ele é oposição ao governo, mas ele entende que ser oposição não é bater de frente, e sim buscar o que é melhor para o país. E muitas vezes ter que sentar pra conversar. Então o que ele falou pra Glaise? Olha, eu não vou fazer oposição, porque existe... Eu não vou bater de frente com o Maia só porque o PSL tá apoiando. Porque existem muitas coisas aqui no Piauí que eu vou depender do Maia pra poder ser aprovado. Vai estar mais encaminhado na mão do Maia pra beneficiar o meu Estado do que na mão de outra pessoa. E eu não vou jogar isso fora por causa de uma ideologia idiota de Lula livre, de Bolsonaro fora da presidência. Ou seja, o cara aqui pensou em quem? Pensou no partido ou pensou no povo? Ele tá pensando no povo. Apesar de ser petista, como eu disse, eu vou dar o braço a torcer pra esse cara. Não sei como vai ser o governo dele, não conheço o governo dele, não conheço a carreira política, mas essa ação dele aqui é uma reação, vamos dizer, democrática, né? Democrática e válida. Continuando. Diferente da Glaze, que quer passar por cima de tudo que o Bolsonaro mostrar. Bom, segundo o governador, há várias pautas de interesse do Piauí que podem ser votadas com o Rodrigo Maia no comando da Câmara e ainda afirmou que tem que ser levado em conta que a eleição é para a presidência da Câmara dos Deputados. Não posso ser inflexível. Ou seja, ele tá dizendo o seguinte, eu não posso olhar pra isso daqui pensando só no meu nariz, só no meu ego, como Glaze Hoffman, Paulo Pimenta e outros estão fazendo. Aqui nesse caso, é que nem eu falei, tem uma oposição e essa oposição aqui é saudável. Eu gostei. Gostei. O cara é petista, mas ele entende que em alguns momentos é preciso fazer algumas concessões pra que o povo seja beneficiado. E ele entende que o Rodrigo Maia é o cara pra trazer isso daí pra o Piauí. E não é porque o PSL apoia o Rodrigo Maia que ele vai abrir mão de beneficiar o seu povo pra poder ir atrás de um ideal que no mínimo, no mínimo, no mínimo, vai só fazer o povo continuar sofrendo no Piauí. Diferente de Glaze, que foi eleita pelo Paraná, que não vai legislar pelo Paraná. Ela vai legislar por Lula, que nem do Paraná é de São Paulo. Mas preste atenção no que eu tô dizendo a vocês. Ela vai legislar por Lula. Todas as ações... Raramente vocês vão ver ela defendendo alguma coisa decente pro povo do Paraná. Até agora ela não demonstrou. Inclusive, a atitude dela é bater de frente, é quebrar o pau, é enfrentamento, é essas coisas. E isso o Brasil não quer. A gente já saiu de um clima meio que terrorista. A gente quer um clima de paz. Bolsonaro tem proporcionado isso. Tem voltado atrás do que tem que voltar atrás. Tem ido adiante do que tem que ser e adiante. Tem conversado com quem tem buscado conversar com ele. Tem se aberto à oposição. A oposição é que não quer conversar com ele. Então não adianta culpar Bolsonaro por falta de diálogo. Porque quem não quer dialogar são a própria esquerda. Exceto alguns casos, como o governador aqui, o Wellington, e aquele Camilo, que apesar dos pesares, acertou o caminho de Moro na hora do aperto. Mas enfim, vamos tocar o barco pra frente. Bolsonaro tá mostrando que tá governando pra o Brasil e não pra partidos políticos. A prova disso é o elogio a Moro, por Moro ser rápido ao atender o Camilo. E outra coisa, é a questão do próprio Bolsonaro não se meter nessa questão das eleições aqui dentro do Senado e dentro da Câmara. Ele ficou, ele falou, ó, vocês decidam aí. Eu só quero que quem ganhar ajude o Brasil. Pronto, acabou. Seja de um lado, não importa. O importante é que quem ganhar se alinhe pra o Brasil e pra frente. E é isso que a gente tem que ver. É isso que a Glaze precisava ver. Mas é difícil eles enxergar além da barba de Lula. Brasil Notícias trazendo a informação até vocês. A gente volta a qualquer momento.